Pô, galera, a gente tem que comentar o quê? Do grande líder do campeonato brasileiro, que é o Fluminense de Diniz, que inclusive vai conectar com a próxima notícia que a gente tem. 2x0 no Atlético Paranaense, com tranquilidade no Maracanã, Fluminense tá jogando muita bola e vai ser chato, hein, Fluminense aí, pelo amor de Deus. Eu já digo aqui, Fluminense campeão brasileiro de 2023. Eu também acho. Tomara que ele consiga dessa vez quebrar a maldição de Diniz. Vocês lembram, né? A maldição de Diniz, que é sempre a curva, vai bem, vai bem. Joga muito, joga muito, joga muito e não ganha. No final cai e é demitido. Mas ano passado foi isso, né? Jogou muito e depois no final não conseguiu chegar. É, mas aí... E não foi demitido, né? Já tem um quebrado aí. Tá, a primeira etapa foi. E ganhou, ganhou. Já tá fazendo o chamado de pai do Mengão. Ó, pai, é da hora. Eu respeito isso. Eu respeito isso. Mas é o seguinte, galera, a grande realidade é que é o seguinte, o Diniz colocou o time pra jogar, inclusive eu me lasquei. E eu, não, porque quando eu acerto eu falo, mas quando eu erro eu não escondo. Diga. Cara, olha que foda. Uma semana antes eu falei, porra, e tem o corte, tá ligado? Eu falando. Eu falo é isso, né? Eu falei, porra, esse futebol do Diniz aí não ganha título. Uma semana depois o cara ganha título. Vai tomar no cu, cara. É muito azar. Não, que nem a gente batendo pra caralho no Escalone. Melhor técnico do mundo, campeão do mundo, caralho. Porra, é boda. Não dá. Isso que é da hora do futebol. Tá vendo? Isso é bom demais. É isso, calar nossa boca no meu. Mas é isso, né, cara? Tomara. Chegou na casa do Messi também. Mas é isso, assim, tomara que não caia mais na maldição do Diniz, que é aquela curva, né, que a gente sempre sabe o que acontece. Ele já ganhou título, tá bem. Tem jogadores que agora podem proporcionar o futebol que ele quer fazer, aparentemente, né? Agora, gente, é verdade, ó, o Mouris falou e ele é flamenguista, só que ele tem razão. É um carioca, velho. É um carioca. Mas eu sei isso, né? Então, assim, não, mas tudo bem, mas ainda é um carioca. Então, assim, pô, agora vai ter um desafio pica e ele já tá ganhando. Então, tomara que continue. Eu não torço contra o Diniz, não. Contra o Coringão, quero que ele se foda, seja demitido e tudo mais. Agora, no contrário, tomara que vá. Pode chamar de filho, mano. Pode chamar, é isso aí. É que tá proporcionando um futebol legal de ser assistido. Sim. Tá difícil pros outros. Eu quero que se foda esse futebol aí, tá? Eu quero que vá pro inferno esse futebol, entendeu? Quero que o Diniz vá lá pro inferno e o Fluminense comece a perder, porque, pelo amor de Deus. É isso, é isso, é isso. Tá baixando o nível. Mas isso vai de encontro com o que a gente tava falando de título e de colocar impressões no time do Dorival. Que, assim, o Diniz é o contrário, né? Não tem os títulos que o Dorival tá tendo agora, mas claramente você vê o Diniz no futebol que o time tá jogando, né? Em todos os clubes que ele passa. Mas aí é a questão, quando você vê evolução, você acredita. Quando você vê um trabalho que é sempre o mesmo, você não vai acreditar, né? Que é o caso do Dorival, na minha humilde opinião. Então... Então... Obrigado.